Pra que mentir, fingir que perdoa Tentar ficar amigos, sem rancor A emoção acabou, que coincidência é bombô A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destinar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca, pra qualquer um amor beija-flor Que só eu que podia Dentro da dor ele afria Dizer segredo de liquidificador Você sonhava por nada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Eu protegi o teu nome por amor Em cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Não responda nunca, meu amor Nunca, pra qualquer um amor beija-flor Que só eu que podia Prendia o choro e aguava-flor Dentro da dor ele afria Dizer segredo de liquidificador Você sonhava por nada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro